Fala galera, aqui é o Mike e hoje galera vamos jogar um minigame muito legal. Esse minigame se chama Egg Wars, um novo minigame que a galera tá gostando bastante e funciona da seguinte forma. São três geradores, um de ferro, um de ouro e um de diamante. Esses geradores nos permitem comprar itens pra melhorar nossa base, também comprar novas armaduras, novas armas e tudo mais pra gente ficar mais forte e assim destruir o ovo do inimigo. O minigame consiste em times, galera, então os times de várias cores, são vermelho, amarelo, azul, rosa e cada time desse tem um ovo. E o principal objetivo é defender esse ovo e atacar o ovo dos inimigos, galera. Isso aqui é muito legal esse minigame, me lembra muito o Mike e o Oz. Então espero que vocês gostem desse vídeo, a gente gravou com o Authentic, ficou um negócio muito épico, o sistema de defender base e tudo mais. Ficou muito legal e é isso, fica com o vídeo. Deixa eu começar galera, e nosso ovo já tá ali, cadê os geradores? Será que tá nessas torres aqui do lado? Ah, tá dentro aqui ó, dentro delas. Tá aqui ó, tem um de diamante, o diamante tá aqui, o de ferro fica aqui de fora, galera. E o de ouro tá aqui, então. Vamo pegar vocês aqui pra comprar já, hein. Ó moço, eu já vou ir fazendo a ponte pro meio, velho. Se o Peck quiser me acompanhar no Peck, cê compra armadura pra mim, por favor? Eu vou comprar então pra armadura pra você e pro Mike. Pode comprar, Nick, pode comprar. É, Mike, cê quer ir pro meio, velho? Eu vou pro meio, eu vou pro meio. Cadê os blocos aqui? Deixa eu pegar. Toma aí, que tá aqui os blocos. Eu comprei aqui, eu comprei 30, será que dá? Dá, dá, já compra bastante e já vai pro meio. Boa, boa, já vou pro meio. Ok, cara, então o nosso ovo já protegeu o ovo, e daí a gente vai pro meio pra pegar novos recursos, que a gente tem recursos como o iron, no caso o ferro, o ouro e o diamante, que a gente pode comprar vários itens, né moço? Sim, sim, sim. E lá no meio as coisas são mais evoluídas, são nível 2, então dão mais, então a gente tem que ir lá rápido antes que os caras cheguem, né? Ok, eu vou pegar armadura pra você, Autentic, tá? Tá, eu tô fazendo uma barreira muito simples do nosso ovo pra gente já não morrer de primeiro ataque, sabe, velho? Daquele pessoal que só dá um tapinha e já destrói. Sim, galera, pra destruir o ovo é só um hit, então a gente tem que tomar cuidado, eu cheguei aqui no meio. Nossa, peguei 5 diamantes. Já volta, moço, volta e liga o nosso gerador, é melhor, velho. Deixa eu pegar mais, vou pegar mais um pouco aqui. Ouro. Tô voltando, galera, tô voltando. Harry, ele aumentou o nosso gerador pra um intervalo de 0.5 na produção de cada negócio. De cada iron, né? De cada iron, tá muito rápido, então em cada 1 segundo sai 2. Aqui, ó, eu vou ativar meu diamante, é 5, né, que ativa. Ativar aqui, galera, pra produzir diamante, ativei. Vai produzir 1 a cada 5 segundos, né? 10 segundos, sei lá. Não, a 10, 10 segundos. 10 segundos. Moço, uma coisa que é bom fazer é a gente quebrar nossa ponte pro meio, porque dá acesso aos outros times a vir em equipe fazer ataque surpresa pra gente. Vou comprar um pouco de comida aqui, que eu tô com fome já, hein. Vou comprar a carnona mesmo, que a carnona é mais gostosa. Ok, então, ó, esse jogo é muito legal esse negócio de você, tipo, ficar, como que fala, trabalhando com o seu dinheiro em prol do time, tipo, dando upgrade em construções. Sim, muito fera. Em totens e tal. É um tipo de jogo que demora um pouquinho pra você começar a embalar, mas quando você começa a embalar, afim... Já era, ninguém segura mais. Vira bala, mano. Já vira bala. Vira bala. Ó, vamos tentar fazer o upgrade, Pek, nesse de ouro aqui. Eu tenho 8, sabe o que dá pra fazer? Então, eu tenho 2 ouro. Eu tenho 5. Ó, vou fazer o upgrade aqui pra produzir mais rápido, galera. Tá produzindo em intervalo de 7 segundos. Ó, vou clicar aqui. Boa, foi level 2, mano. Level 2 agora. Pra evoluir pro level 3, ele precisa de 10 diamantes, mano. É mais complicado. Eu tenho 3 aqui. Não vale tanto a pena. Eu tenho 3. É melhor a gente evoluir o nosso de diamante mesmo, velho. Eu de ferro. Pra dar mais diamante. Vamos evoluir aqui. Esse é o que precisa. 20 de gold. Vocês tem quantos? Ó, galera. Uma coisa interessante, ó. Olha só que interessante. Eu vou acabar evoluindo agora o nosso gerador de iron. E agora a gente tá produzindo um iron a cada 0.5 segundos. Rapaz, é. É um segundo. Falei errado. Tá bala agora, hein. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um baú aqui pra gente. Pra ele guardar os itens que... Porque vai juntar uma hora muito iron. Então a gente vai deixar os itens pra quando morrer. Tem o baú da ressalva aqui, tá bom? Sim, ótima ideia, hein. Eu vou comprar espalha de pedra aqui já. Que é melhor. Eu vou deixar o armadura então guardar. O tente que eu tinha comprado pro Mike. Mas ele já tá com a armadura. Sim, sim. Tá, então deixa aí. Porque caso for um ataque surpresa. A gente já tem como revidar. Rapaz, é. A bala estranha aqui. Oi. Comprem golden apple. É muito importante. Ai, que susto. Ah, não. É do time. É do time. Compra golden apple. Ela custa ouro. E é muito boa, velho. Nossa, eu preciso de dois ouros. Eu não tenho ainda. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer o upgrade nesse de ouro aqui. Só que eu preciso de dez diamantes, galera. Eu tenho um diamante aqui, Mike. É muito melhor dar o upgrade no nosso diamante primeiro, velho. Eu tenho cinco diamantes aqui comigo. Dá um upgrade no diamante mesmo. Então é melhor, é melhor. Tá acabado com você. Daí você cuida das coisas. Ah, tá aqui um atento. Ah, o Mike... Eu preciso de... Ah, já tem dez já. Dá pra fazer. Ok, boa. A loja tá produzindo um diamante, galera. A cada cinco segundos. Metade do tempo que era anteriormente. Sim. Nossa, o tanto de ferro. Vamos defender mais esse negócio aqui, não? Agora, bom, mano. Pronto, agora que a gente já tá, tipo assim, tem as nossas produções, nós agora temos que cultivar, mano. Vamos cultivar tudo aqui e ficar forte, mano. Nosso objetivo agora é ficar forte pra ir pras outras ilhas, velho. Sim, vamos ver aqui. O que a gente pode fazer pra melhorar a nossa armadura também, né? A gente, no caso, vai precisar de dez ouros pra fazer uma de chain e de ferro. Ai, caraca, que susto. Achei que tava vindo um cara aqui, mano. Caraca, que susto. Nossa, os tenham. Eu também, hein? Eu não quero perder esse trem. Não, hein? Ó, cinco diamantes a cada peça de iron. Olha aqui, moço, o nosso iron tá pulando pra fora, velho. Olha ali, cara. Nossa, eu não. E eu quero dar upgrade mais, a gente quer dar louca, fi. Quer dar louca. Caraca, mas, moço, não compensa, não? Não, amigo, 0.5 segundos. 20 diamantes, galera. Tô pensando aí naquele melee lá, hein? Só pega esse diamante. É, então eu tava pensando em fazer isso exatamente agora, Mike Sharma. Recrutar uma galera, porque eu tenho três golden apples, uma pra cada um. Eu acho que vocês também já têm. Vocês acham melhor a gente já pegar uma armadura de iron? Porque, olha, a armadura de iron, ela... Ah, não, ela custa diamante, mano. Mas eu vou comprar um peitoral aqui, ó. Vou comprar um peitoral de iron. Eu vou tentar fazer mais um upgrade aqui no diamante, daí vai ficar quantos segundos o intervalo? É, ele vai ficar muito... Ele vai ficar 2.5. Vai, tipo, gerar diamante muito rápido. Ah, moços, uma coisa importante que é o seguinte. É, provavelmente você já deve ter explicado, mas é bom revisar. É que a gente pode morrer quantas vezes nós quisermos, enquanto nós tivermos nosso ovo, velho. Sim, no caso tem que proteger mais e ir com blocos mais fortes, né? Vou ver um bloco aqui melhor que esse. É o de obsidian, ele custa ouro. Vamos comprar bloco de obsidian? Ó, eu esperei. Eu posso comprar autêntico. Então compra bastante bloco de obsidian. Ó, eu vou chegar o ouro aqui pra você. Todo ouro que eu tenho. Tá, moço, toma aqui, ó. Tem 5 ouros aqui. Comprei também. Acho que ele já tem muito diamante aqui, hein? Quanto vocês têm aí? Falta... Caraca, falta... Eu tenho 3. É, pode parecer besteira, mas eu consegui comprar 2 blocos de obsidian. Eu sei que é pouco, mas sei lá, hein. Mas ajudem, ajudem. Não, já ajuda. Eu comprei uma picareta de diamante. Então, eu quebro aqui autêntico já o negócio, pra gente poder já... Beleza, ó. Pera, moço. Tem que ser estratégia. Onde vai colocar as obsidian? Então, bota aqui, ó. Aqui, ó. Bota em volta do ovo, né? O que que você acha? Bota no topo também. Eu só consegui comprar 2. Ah, tá. Gente, galera, eu tô vingando aqui, hein, pra gente não vir ninguém, hein. Ó, falta pouco diamante pra evoluir. Quem tiver diamante, me dá aí pra eu já evoluir já. Eu tenho 1. Tá, moço. Tenho 3. Tá quase evoluindo, hein. Tá quase, hein. Falta 5. O negócio é quase um Pokémon aqui, né, mano? Não tá evoluindo. Falta 2, galera. Falta mais um. O cara lá foi pro meio, aquele amigo nosso. Evolui, evolui. Boa. É bom também fazer uns ataques suicidas pro meio, pra gente pegar item dos geradores do próprio meio que tem, porque lá o meio, ele tem gerador já muito melhor do que o nosso que tá aqui, mano, sabe? Sim, sim. Realmente. Ah, pronto. Boa. Level 3 de diamante. Caraca, bom, moço. Sim, tá bala aqui. Deixa eu ver quanto que é o próximo evoluir. Preciso de... Não, já tá no máximo, né? Então vamos focar em evoluir o ouro aqui. Ó, tem, acho que você tem blocos pra gente poder colocar aqui? Porque eu preciso de um bloco do lado dessa obsidian pra eu poder colocar em cima. Claro, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Moço, eu vou evoluir o de ouro, só pra gente, sei lá. Sim, ouro é bom pra comprar obsidian, moço. Ó, tem, se eu falo pra você que eu perdi um bloco de obsidian, porque eu fui clicar com o botão de dinheiro pra colocar, e daí... Aí, devolveu pra mim. Ufa. Aí, coloca aí, moço, e eu já vou colocar aqui também, ó. Ah, calma, peraí, deixa eu pegar uma... Ah, não dropa, velho. Boa, o ouro tá fazendo em quanto tempo? Um segundo. Caraca. Aqui, moço, o nosso ovo, vem cá pra você ver, mostra aqui, tá muito protegido, velho. O ovo tá protegido mesmo, hein, pro cara quebra-revo, é tão difícil, hein? Ô, mas é que tá, enquanto a gente tá achando que o nosso tá protegido, e a nossa galera provavelmente tá igual, né? É, então, se o pessoal tiver jogando em equipe igual lá nos outros times, eles provavelmente tão evoluindo, porque o que acontece, quando o pessoal joga junto, cada um só pensa em evoluir o seu, tá ligado? E esquece do time, sabe? Eu acho que eu vou pro meio, hein, vou guardar todo meu diamante aqui, só pra dar aquela lutadinha, pra ver como o time tá, hein? Vou guardar meus diamantes aqui. Mas antes, Mike, vê se a gente consegue pelo menos pegar 10, aí peguei 10 ouros, agora a gente consegue colocar. Só preciso que alguém coloque aqui uma... Vem cá, moço. Eu vou pegar todo o diamante e eu vou fazer o upgrade no ouro antes de ir. Coloca lá, autêntico. Ó, vou colocar aqui, ó, você coloca do lado, tá, moço? Ok. Pera aí, aqui, vou colocar aqui, vai, bota aí pra fechar. Fechou? Fechou. Agora se a gente quiser colocar sandstone só pra dificultar o acesso do pessoal, gasta todo o iron e vamos proteger totalmente o nosso ouro pra gente poder ir atacar os outros times, mano, sem medo, velho. Aí, galera, já vou fazer o upgrade aqui no ouro, acho que é o máximo, não tem como evoluir mais que isso, só pra ficar bala. Aqui, pé, aqui, me ajuda só a fazer uma muralha aqui pra ser mais demorado. Ó, o ouro já tá rapidão aqui já, ó, já vou comprar uns ídios aqui mais fortes. Boa, moço. Ok. Vou comprar um 8p aqui também, autêntico, eu te ajudo. Eu já vou ficar full iron já, hein, pra ir pra aquele meio, hein. Não sei se eu faço isso. Moço, será que seria bacana a gente fazer um... Ah, não, eu ia tentar fazer um muro inicial totalmente de obsidian, mas o cara pode pular ele se ele tiver bloco, então não compensa. É verdade. O cara mais forte aqui, galera, 16 de ferro. Nossa, eu tenho muito ferro. Tamo literalmente ferrados, hein, mano. Ferrados, hein, ferrados. Ô, eu vi essa linda. Essa foi ruim, ó, tem, você me perdoa. Perdoa. Caraca, velho. Ó, moço, tá bem protegido. Moço, muito diamante. Tá bem protegido aqui, ó, vem cá pra você ver. Cadê o... Caraca, mas vocês viram a muralha aqui? Que que é isso, velho? Não, galera, eu posso fazer uma coisa totalmente estética? O quê? Pode. Veio que o Great no Iron. Agora a gente tá produzindo um Iron, no caso, no Aspen, a 0.2... A cada... A cada vez se é piso, galera, um Iron... Um Iron começa a existir no nosso mapa aqui, na nossa ilha. Não, fica em cima, Mike, do bloco de Iron, pra você ter uma noção de como que é o Iron. Olha, eu tenho aqui. Nossa, não é. Caraca, muito legal, velho. Caraca! Nossa, é muito, velho. Vou guardar aqui e eu vou produzir meu full Iron já, que eu já tô bala já, filho. Eu também tô produzindo aqui o meu. Vou pegar um pouquinho de diamante que já tava aqui. Ah, o importante é sempre coletar os irons e diamantes, porque eles chegam a um limite onde eles podem ficar, sabe? Porque senão laga pra caramba, velho. Ah, tô ligado. Ó, vou equipar aqui meu full Iron e falta fazer espada de diamante e comprar maçã dourada, né? Daí fica bala. Nossa, eu não tô nesse nível, não. Vocês poderiam... Me perdoem. Ó, vou te dar três diamantes aqui, ó, só pra você ficar no nosso nível. E quantos que é a espada mais forte do jogo? Ah, tem que olhar ali nas espadas, moço, não? É doze de diamante. Galera, eu tô que nem pra aquele meio, hein? Vamos lá, vamos todo mundo junto que a gente vai limpando, ó. Já tô fazendo aqui meu Iron, o Ironzão. Ah, lembre-se de pegar comida também, porque passa bastante fome lá no meio, então pega bastante, moço. Ó, vou pegar aquela maçã dourada. Várias maçãs douradas aqui, hein? Deixa eu comprar maçã dourada e minha espada de lerigum. Rapaz, eu tô rico de carne. Vou comprar tanta carne que eu abri um Afriboi. Ó, peguei sete maçãs douradas. É bom a gente comprar bastante pra gente. Não dá não, peraí. Né, então eu tô ficando bala nesse quesito aí. Ok, boa. Levem bloco com vocês também, tá, moço? É importante levar bloco. Bloco eu não tô levando não, hein? Eu tô com dois packs de bloco, quinze diamantes... Quinze diamantes não, desculpa. Quinze golden apples e nove carnes. Levar só o glowstone, filho. É estranho o pack falar que tá com dois packs de... É estranho mesmo, hein? Eu acho que tá com dois packs de... Ah, moço. Me perdoa. Dois segurando ele, hein? Moço, compra arco pra você. Eu vou comprar flecha aqui e vou te dar pra você derrubar o pessoal nas outras ilhas. Porque quem tem arco, mano, é porque é Deus, velho. É rei, né? Porque a gente fez diamante, mano. É rei. Ó, eu vou comprar arco mais forte. Esse aqui com power 1 aqui, só que eu fiz de 15 diamantes. Você tem... Eu tenho seis aqui, toma. Você tem quantos contigo? Não tem nenhum. Tá, tem sete. Ó, o que a gente pode fazer é... Mano, já que a gente já tá bala, velho, vamos pro meio e vamos ir em direção às outras ilhas, velho. Será que não dá pra fazer mais que uma proteção aqui, não? Tipo, fazer um caminho só de ida. Ah, não. Não, é bem complicado, hein? É porque depois a gente voltar vai ficar difícil, hein? É, tem essa. Ô, galera, tô esperando aí o meu diamante suficiente pra eu conseguir colocar... Quantos diamantes precisam pra gente fazer um arco? Quinze. É, doze. Não, mas o pãozão é o quinze, hein? Eu acho o melhor punch, sei lá, o de empurrar. É que você é o cara indo pra trás, né? É. Sim. Porque você consegue empurrar todo mundo que você quiser, velho. Aguenta aí, Mike. Aguenta, tô no banheiro, tá? Tô no banheiro, eu vou ficar aqui em cima também, hein? A sorte vai dizer quem que é o diamante, hein? Ó, moço, eu comprei uma espada de iron mesmo, porque é diferente de uma espada de iron e uma de diamante, é de um de dano só, velho. Que a gente, eu consigo recuperar esse dano nos críticos, velho. Ó, o cara é bala, hein, galera. Você já tá vendo já, hein? Eu acho que eu comprei a espada de diamante, filho. Ó, eu tenho quatro diamantes aqui, toma, moço. Já pode usar, velho. Ó, eu vou comprar o arco mesmo. Você vai me dar as flechas? Tô, eu vou comprar aqui flecha pra ti. Flecha custa ouro, então é de boa. Eu tô com dois packs aqui de flecha já, eu tenho uma espada de diamante. Tô bala, galera, tô bala. Bora, moço, vamos pro meio sem medo de ser feliz e já ir pegar os outros, velho. Pera que eu tô sem bloco, agora eu tô sem bloco e ferrou, mano. Não, eu tenho um pack pra você, autêntico, tá aqui. Tá, valeu, moço, pode me dar você, velho. Vou me dar. Então vai, vamos lá. Agora é bala, agora é só matar, filho. Ó, eu conselho nós ir num time amarelo primeiro, que é o que tem mesmo. Eu sou covarde mesmo, sou covarde. Ah, e moços, podem, mano, abusem das maçãs douradas, porque, velho, quem tem, se protege de maçãs. Aqui, moço, tem uma ponte já pro time vermelho, mano. Vamos na amarelo, não. Não, vamos pro vermelho, tá na bala aqui. Caraca, olha o time ali azul, velho. Eles quebraram a ponte, vai, eu vou ruxar. Tem esse aqui, ó, tem esse aqui, ó. Tem esse time aqui, ó. Ah, volta, 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 volta. Vamos junto, moço, se for ruxar... É, se for ruxar, tem que ser tão junto, senão não vai morrer. O pack foi, mano. Pera aí, pack. Pera aí, que eu vou pegar o diamante aqui pra comprar com o village ali na frente, né, mano? Vamo lá, pack, tô ficando, pack. Ó, eu tenho picareta, hein, moços. Eu consigo quebrar, velho. Eu também, eu, pra mim, eu não tinha comprado, hein. Eu não tinha, hein, eu tenho, a gente ferrou. Aqui, ó, é só vim pra cá, vem, 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 mata o cara, ó. Se a gente matar, eles nascem sem armadura, velho. Então, vamo ferrar com os caras. Tô quebrando, tô quebrando, já, tô quebrando, tô quebrando. Nossa, eu não tenho criança de diamante, hein. Diamante eu não tenho. Vai, vai, vai quebrando aí, galera. Eu vou quebrando, eu quebro, não, eu tenho picareta de iron, velho. Eu preciso, pra comprar, vamos fazer o seguinte, vamos ficar matando os caras aqui e pegar o diamante dos caras pra gente comprar a picareta de diamante, velho. Eles tão fracos, velho. É melhor quebrar mesmo. Hum, quanto que custa uma espada, uma picareta de diamante, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, caraca. Dez diamantes. Não, pera aí, dez não. Dez com eficiência. Dez ouro, dez ouro, dá pra comprar, dá pra comprar. Toma, toma, eu só tenho nove, eu tenho nove. Vai, compra esse picareta e tem que te proteger. Vai, vai. Ai, cara, que tá batendo. Que eu tenho isso, que eu tomei, tomei, tomei. Vai, vai, calma, deixa eu pegar. Nossa, quase tá. Peguei, peguei. Protege aí, moço. Agora eu não posso, vai, vai, vai. Isso, boa. Vai quebrando, vai quebrando. É nosso time, hein, nosso time. O que que tá acontecendo com nosso time? Não, tô com medo de pensar. Quebre o ovo, quebre ovo, quebre ovo. Só matar. Boa, agora eles não respawnam mais, velho. Mata, mata, mata. Já, tudo fugindo. Boa. Boa. Só tem um cara do amarelo ainda. Aqui, ó. Tem um cara vermelho aqui, ó. Vamos tirar a espada de diamante dele. Então, bora, 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 bora. Ó. Ó, o cara gastou à toa, mano. Ih, tá ali embaixo. Dá flechada, moço. Deixa ele me dar um lugar que eu consigo ver. Pera aí, quebre aí, quebre aí. Vai, vai, dá flechada. Toma. Ficolhando a costa, mano. Ai, caraca, errei. Deu bem. Nossa, ele quase caiu. Deixa esse cara aí, ele vai ser difícil sair, hein. Não, não, não. Vamos, mano. Ele tá com a espada de diamante. Vamos tirar dele, velho. Pronto. É porque ele demorou o maior tempo pra fazer ele comprar a espada. Então, vamos tirar dele, velho. Deixa agora qual time vai, agora. Nossa, tem dois caras do time laranja ainda vivos. Caraca, mas... Ai, caraca, como você caiu? Caiu. Peguei todo o ouro aqui, galera. Todo o diamante, quer dizer. Vamos pro time amarelo agora, que tá mais fraco. Aqui, ó. Que tal? Tô indo, moço. Tá, tô indo com vocês. Ah, vamos dar uma olhada no nosso ovo também, velho. A gente é que time? Eu esqueci, velho. É o rosa, é o rosa. É rosa. Cadê a nossa... Tem que quebrar a ponte pro nosso time. Eu vou quebrar, velho. É, o cara tá lá. Quebra lá aqui. E o peito vai dar uma olhada aqui nos times. Vamos no time amarelo. Peraí! Olha o time, tem uma ponte aérea ali na nossa base. Cadê? Nossa, pior que foi mesmo. Alguém foi já pra nossa base, velho. Ou foi o cara que foi pro meio, velho. É o rosa, sim. Tá ali, ó. Tá fazendo um muro pra gente passar. Ah, não, peraí. Não, rosa é nosso time. Mas olha pro céu, peito. Tem uma ponte aérea que vai entrar na nossa base. Ah, a gente pode usar ela como secreta, mano. Só quem vê, vê, velho. Como é que tá, filho? Quem construir ela sabe o caminho que leva. Então ele deve tá quebrando o ovo lá. Não, não tá não. Porque o rosinha tá protegendo. Tá vendo que ele tá protegendo lá? Ah, meio que só. Relaxa, moço. Então vamos lá. Vamos pra outra base. Vamos pra... Come o Golden Apple, lembre-se de a gente comprar. Vamos pra amarelo lá. Vamos pra amarelo. Vamos pra verde aqui, ó. Que eu tenho... Ó, sobe aqui em cima. E vem pra verde. Tem um caminho já. Aonde, moço? Onde você tá? Eu tô aqui, ó. Em cima do trono, em cima dessa construção que eu acho que é um dragão. Moço, derruba aquele cara que tá ali em cima com uma flechada, velho. Querê, querê, querê. Tem um cara numa ponte. Eu não consegui ver. Ah, tá do meu... Ih, pior que tá do meu lado, velho. Aqui, ó. Desce em volta aqui, moço. Ali, ó. Tá vendo lá na torre azul? Tem um cara fazendo uma ponte se quiser derrubar ele. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fiz que consigo derrubar ele. Toma de Legolas. Ah, ele já tá voltando a ponte, ó. Ele tá esperto. Ele tava quebrando a ponte. É, então vamos pro time... E qual time, Peck? Ah, vamos pro time verde. Vamos pro time verde, ó. Que daí a gente vai pro time verde e pula pro time amarelo. O que vocês acham? Pelo jeito, leva dano de queda, né? Não leva, né? Outra coisa, moço, que eu esqueci de falar pra vocês. Tá vendo ali do lado que fala a cor do time e tem um negocinho de certo e errado, velho? Tô vendo. Quem tá com errado é que o ovo já quebrou, Fraga, mano. Não tem mais ovo. Então o pessoal do laranja não respawna mais, velho. Então, no caso, eles são condenados à morte pra sempre. Sim, sim. A gente vai condenar o verde aqui agora, velho. Olha, galera, olha pra trás aqui. Olha mais costas, hein? Vai pro cara, pega... Galera, eu tô fazendo a ponte seguindo a linha aqui do Mario Kart ali embaixo. Que daí fica mais fácil. Se a gente cair... Vamos, moço, vamos atracar. Vem, vem, vem. Atraquei, atraquei. Nossa, tem Iron aqui em cima? Eu nem sabia o que tinha isso. Eu também não. Vem, vem, vamos descer, moço. Comem o Golden Apple e vai. Caraca, a ilha dos caras mó da hora, velho. Moço, tem Iron aqui, velho. Aqui, ó. Mata os mais fortes, velho. Eu mato o que tá com espada de Iron, de diamante, velho. Que ele que pode dar mais dano. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Vai, mata os outros. Boa. Aí comigo eu tenho Apple. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 quebrar o ovo. Vai. Nossa, todo mundo aqui, galera. Vai lá quebrar o ovo. Relaxa. Relaxa que eles estão só na mão, mano. Relaxa que ninguém tem mais coisa. Isso aí deles é diferente, eu vou acover ver. É, então. Cada ilha é de um jeito, velho. Onde que é o ovo dele? Ajuda aqui, galera, ajuda. Tô ajudando, Mac. Tô ajudando. Só matar, só matar, só matar. Vou quebrar aqui, vou quebrar aqui no meio, né, provavelmente. Ai, caraca, a Anjuba. Ai, caraca, eu quase morri, velho. Se quebrar nas bordas, não vai dar muito certo, enfim. Nossa, vai ruim que esse cara tá no Spawn Protection, é boa, velho. Tô metendo, tô metendo, vou quebrar aqui em cima. Tô matando, tô... Caraca, tá difícil e o cara não para, velho. É porque os caras não... Nossa, que... Quando é que bequei isso, meu Deus? Um cara com espada de ferro. Matei um cara aqui que pegou diamante, velho. Vai, vai, quebra, vai, moço, que a gente tá segurando. Você quer que eu revezar, velho? Tentar matar os caras. Ai, 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 eu quebrei aqui, não foi. Caraca. Oxe, procura o ovo, vai tá aí dentro, mano. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Segura aí, segura aí. Quero que eu seguro, quero que eu seguro. Tá, tô quebrando, me protege. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. Vamos construir uma muralha em volta, construir uma muralha em volta. Ah, filha da mãe me tirou, velho. Me protege, me protege aqui, moço. Eu vou tentar construir uma muralha aqui, só pra atrasar eles. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase, tá quase. Vai, quebra, obsidian, quebrou uma, mano. Vim da mãe aqui. Vai, 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 aqui, tá quebrou, cara, cara, cara. Tá quase, tá quase, moço, segura mais um pouco. Tá vindo. Segura, come o Goden Apple. Ai, quebrei, vou quebrar, quebrei. Boa, 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 só matar, só matar. Vai, vai, só matar, só limpar, moço. Fih, já era, fih, já era. Nossa, cara, tá aqui, espalhando, 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 espalhando. Aí, matei. Já vem aqui, ó, vem pra moto. Fih, já é bala, já é bala, eliminando, filha. Nossa, limpamos, time, velho. Aqui, ó, pega os itens dele e compra coisa pra gente. Compra uma espada melhor, armadura, dá uma olhada, compra mais Goden Apple. Já tem de bom. Eu vou comprar uma espada, hein. Também compra a espada de diamante, quanto mais, melhor. Ah, moço, tem aquela, tem a Goden Apple ruchadona, mano, que ela custa 32 irons, velho. 32 diamantes, né? É, 32 diamantes, isso. Ela é muito boa, velho. Vocês quiserem pintar? Vocês tem diamante? Me dá todo o diamante, vocês. Tá, eu tenho 9 aqui comigo. Eu tenho 17. Vai dar, hein. Essa daqui você fica indestrutível, mano, durante, acho que, 10 segundos. Não, você dá pra comprar uma. Tem aqui, ó, mais. Boa, boa. Vamos lá, galera. Vamos lá, qual time agora que a gente vai? Próximo time. Vamos aproveitar a ponte que o pack fez aqui, ó, pelo castelão aqui, ó. Que eu nem sei como... Rapaz, eu não sabia que tinha esse negócio que tem nos castelões, não. Eu também não, mano. Nossa, tinha uma produção. Ah, eu sei porquê. Achei que cada base é diferente. Você viu que essa base aqui desde é diferente da nossa. Mas onde sobe agora? Eu tô aqui, 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 ó. Tô indo, Mike. Tô seguindo. Vamos lá, vamos lá. Cadê o pack? Pra cá. Tô logo atrás. Eu achei que podia colocar bloco aqui, daí eu fiquei colocando, não tava dando. Oxe, quem que colocou aqui? Tá preula, mano. A base deles é bem diferente, né? Oxe, não foi que não errei o caminho, moço. Não é que não. Acertei, acertei. Não, é aqui no caminho sim, ó, Authentic. Sobe ali. É aqui, você tem certeza? Sim, olha aqui. Ó, moço, aí, nossa base tá muito desprotegida, hein, velho. Tá demais, hein? Tem... Olha os caras aqui embaixo, Authentic. Vem cá. Ah, ah, quebraram o ovo da amarela, mano. Vamos lá matar o amarelo, viu que apareceu ali no chat? Então, é, o que que a gente tá exatamente agora? Vai, moço, come Golden Apple, não esquece, sempre, velho. Tá, tá, tô comendo aqui, queria vocês. Tô descendo. Tô descendo pra ir pra amarelo. Ah, é o cara rosa do nosso time que veio de matar os amarelo. É, eu fiz isso. Ele já matou os dois, pronto, limpou. Cara, é meio que tá o vermelho e o azul, tá poderoso, hein. Vamos limpar o vermelho primeiro pra ficar a batalha entre o rosa e o azul. Queria o vermelho aqui. Vai, em direção... Vamos lá, vamos em direção ao vermelho, moço. Vai pro meio, tô indo atrás de você, pet. Eu acho que o Mark tá no meio já, Authentic. Tô aqui no meio já. Então, vocês querem ir pra qual time, moço? Vermelho, vermelho. Vamos vermelho. Tá, se... Ó, moço, usa essa Golden Apple sua se tiver muito forte o time deles, tá bom? Tá, tá, tá. Mas lá a gente pega o diamante dele e vamos. Vamos. Let it go! Corre, 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 ó. Já pega aquele de couro que tá ali na frente. Nossa, esse cara vai morrer tão rápido. Queria uma espada de diamante aqui. Aí, ó, já... Já era, filho, já era, já era. Cadê os outros, mano? Tô indo caçar todo mundo aqui. Vai quebrando já, vai quebrando já, pet. Tô quebrando já, galera, obsidian. Só tô desfarsado. O cara indo pro meio, o cara... Ai, filha da mãe, tá indo pra uma base, tá flechada. Boa. Quebrei. Ai, boa. Foi um ovo dele. Ai, cara, que hora que eu caí, hein? Nossa, que susto. Quebrei o ovo dele. Ó, tem um cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima, ó. Aí, vai lá, mata ele, moço. Sobra os minecarts, o Mark também, ó. Tô indo, tô indo atrás de você. Só matar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caraca, ele tá poderoso, hein? É, eu morri. Já foi combado, já. Dá nada, já foi. Combado, já foi. Ai, e agora eu matei esse azul ali, moço? Vamo lá? Vamo lá, é pra vir falar, né? Tem uns dois laranjas que a gente, tipo, deixou vivo, né? Olha lá, mano, o pessoal da azul tá achando que é Mega Walls, velho. Porque olha lá o tamanho do muro que eles tão fazendo. Caraca, mas olha lá em cima, autentic. Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. Nossa! Eu vi, mano. Como é que a gente vai chegar lá, velho? Se vocês deram flechada, já era pra gente, mano. Ah, amigo, tem uma estratégia que chama ponte noob. Tem que construir essa ponte, hein? Oh, verdade, autentic. Posso te exemplificar? Vem cá. Só que não tem água, né? Cadê você, moço? Eu tô subindo na parte mais alta da torre dos carros. Eu acho que o mais perto é a gente ir da base vermelha pra base azul, do que a gente voltar a nossa base inteira, só pra chegar lá. Não, a gente não pode, nós não podemos... Não pode construir na base azul? Não, não, não é isso. É porque se a gente construir pra nossa base, eles tão do lado. Então eles vão ter uma ponte pra ir pra nossa base. Vamos construir daqui mesmo, vamos subir lá em cima. E na parte mais alta, e tá indo bem até agora. Então demorou, eu vou ir atrás do pé. Caraca, tá difícil de subir aqui, hein? Caminho, pegue. Pega, você quer mais bloco, mano? Porque eu posso comprar aqui. Então eu tenho bastante. Caraca, tadinho. O pessoal daqui dessa base vermelha nem tinha evoluído o diamante deles direito. Tadinho mesmo, hein? Ó, eu tô aqui em cima. Tem uma torrona aqui que eu vou subir lá em cima, só pra... Galera, ó, já comecei a fazer uma parte aqui, ó. Demoraram pra eles perceberem que eu tô aqui, hein? Eu fiz um caminho já, hein? Tô seguindo, moço, vai. Nossa, eu fiz meme. Pera aí que eu vou fazer a proteção lateral aqui, só pra não cair. Ah, cuidado que eles têm arco encantado também, que é mais dano, né? Caraca, tá dando esse negócio, hein? Tem repulsão. Caraca, tá muito dano esse arco, pegue. Cuidado. Nossa, tá dando mesmo, hein, galera? E agora? Eu vou ficar irritando eles com o arco também. Tá. Que eu vou fazer a proteção de lado pra gente não cair. Moço, a gente tem que... Isso, boa. Faz uma ponta de tatu aqui, velho. Aqui, boa. Tô atacando o arco deles também. Ó, eu fiz eles meio que recuarem. O primeiro dos um cara recuou. Ó, eu vou construir. Ai, caraca. Ai, caraca. Volta, volta, volta. Deixa que eu sacrifico. Pera aí, eu só vou aumentar aqui o lado. Pera aí, eu não preciso sacrificar não. Eu tô atacando o flash neles também. Boa. Aí, eu acertei duas flashs no cara que já recuou. Três. Derrupei ele, matei. Bora, bora, bora. Aproveitar, bora, aproveitar, bora, aproveitar. Aproveita, aproveita. Vai, vai. Cuidado, moço. A ponte ainda tem que... Tô com medo, hein. Tô com medo, hein. Vai na frente que eu enrolo. Vai na frente que eu enrolo. Tá, tô indo. Eu vou fazendo a ponte lateral aqui do lado do Peck. Vai, Peck. Esse quarto tá subindo. O cara tá subindo, moço. Pera aí. Avisa, Peck. Avisa, mais. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Pode ir, pode ir que dá tempo. Pode ir que dá tempo, pode ir que dá tempo. Faça proteção lateral, Peck. Chegou, chegou, chegou. Volta, volta, Peck. Volta, volta. Corre, 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 corre. Pude. Uh, já ruxadão, mano. Nossa, homem, foi bom, hein. Joga o flash nele, joga o flash nele. Vai, eu vou construir aqui do lado. Vou deixar ele meio que sem opção, não sei se defender. Caraca, caraca. Essa ponte da hora eu sou, galera. Caraca, mano. Os caras fizeram a ponte do século, mano. Essa ponte aqui dá pra atravessar a muralha da China aqui. Vai, moço. Cuidado, pra gente não cair. Vê se eles estão fazendo ponte pra nossa ilha, velho. Tem que tomar cuidado disso, né? Se eu não sei como nossa ilha foi destruída, é a mais fácil de todos. Peck, volta, 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 Peck. Vamos, a gente tem que deixar pra ruxar todo mundo junto, velho. Com todas morrendo. Caraca, olho. Recua, recua. Os flash nele dá muito dano. Se quiserem tentar... Faz assim, faz assim. Aita, pega. Eu tô sem arco, eu tô sem arco. Recupera, recupera. Nossa, parece que não tá tirando, não. Aí, boa, boa, boa. Você recupera aí, com uma maçãzinha. Relax. Aí, boa, valeu. Ok, vai, continua. Você tá chinkada cara. Eu vou ter que descansar agora. Acertei, não, acertei. Peck, toma cuidado, Peck. Você subiu muito alto, mano. Vai, caraca. Deu meu cara, deu meu cara. Matou, matou. Posso continuar fazendo a ponte, velho? Pode continuar, pode continuar. Você tá no buraco, hein? Que difícil acertar ele. Acertei, acertei. Terrubei, terrubei. Vai, vai, aproveita pra ele. Agora, rusha, rusha. Eu vou ficar olhando, mano. Vai, 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 Peck. Boa, faz a ponte. Ok, vamos que vamos. Olha, eles estão sem itens, mano. Eles estão sem... Ah, tá subindo um cara já. Prepara, Peck. Sobe, 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 sobe. Vai, vai. Agora, já mata. Nossa, derrite nele e não pegou. Acho que por causa da escada. Aqui, ó, tô descendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo junto, todo mundo junto, velho. Porque agora é ruxadaço, velho. Ah, vou comer a maçã fortona, hein, eu acho, hein. Aqui, agora, agora, o cara... Olha só. Olha os caras aqui. Já deu flechado em mim. Rebita, rebita, rebita. O cara comeu a maçã poderosa. O cara comeu a maçã poderosa. Cuidado, cara, comeu. Nossa, matamos um. Espera, moço, estamos chegando. Matei o próximo. Comeu a maçã poderosa, esse cara aqui. Comeu a maçã poderosa. Não, ai, fiquei intressistível durante um tempo. Eu também comi, eu também comi, eu também comi. Pô, pego de amante, pego de amante. Boa, já tá fraco. Já enfraqueceu, já enfraqueceu. Já enfraqueceu o bonde, mano. Aí, matei outro. O pessoal tá sem força já, mano. Eles estão sem espada. Vou quebrar ovo, vou quebrar ovo. Eu não tô achando ovo. Não sei se você achou. É do lado esquerdo aqui, ó. Ah, que legal direito. Aí, bateu o maio, bateu o maio, bateu o maio. Nossa, quase, galera. Eu vou construir a pareidona, construir a parede. Pra eles não ter vencedor. Peraí que eu tô passando, eu vou construir a pareidona. Deixa eles evoluírem. Construir, construir, construir. Pô, eu vou segurar, eu vou segurar, eu vou sacrificar pelo bonde, mano. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos, eles estão me focando sozinhos aqui na mão, velho. Eu tô só comendo quando eu ia. Nossa, eu quebrei a parede. O negócio não foi, galera. Vai que o cara me apresenta de você. Vai pra que defende, defende, defende. Caca. Relaxa, moço. Eu tô segurando quatro caras aqui, velho. Os caras tentam subir por dentro aí, Autente. Eu não sabia... É, relaxa. Matei um. Boa. Já era, já era, já era. Boa, Autente. Pode matar. Tô nível 2 agora. Tô subindo, vou matar também, Fih. Quero matar também, hein. Sabe que um fugiu, velho. Olha o cara ali lá em cima, lá. Ih, tem um aqui, velho. Tem outro, o outro fugiu, mano. O outro tá lá em cima na ponte. Tá indo pra time vermelho, velho. Se quiser... Ah, amigo, só dá uma flechada nele. Ô, subiu, hein. Subiu, o cara fugiu, velho. Que perigo, hein. Que perigo, hein. Deixa esse homem subir, não. Aí, vai, moço. Vai, vai. Busca ele. Corre, 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 corre. Acertei flecha. Porra. Eu tô indo atrás. Ah, mentira. Vem cá, moço. Eles se protegeu no negócio de Obsidian. Vem cá pra gente matar eles. Peraí, peraí. Só pegar um diamante dele aqui, porque eu sou organicioso. Cadê? Espera. Deixa o Mike chegar, velho. Eu tô aqui já, tô aqui já. A gente tá aqui, ó. Na base laranja e em cima de um castelinho, velho. Ah, em cima de um castelinho? Uhum. Deixa eu subir. Ah, moço. Vai ser... Como que vai ser a maneira que vocês querem matar no soco, velho? Ah, eu fiquei sabendo que esse vírus vem do TNT aqui, né? Eu fiquei sabendo. Vou comprar o TNT. Vou comprar o TNT. Deixa ele. Vou lá embaixo. Vou comprar o TNT. O TNT que é ouro. Vou dropar aí. Eu tenho aqui, eu pego do próprio cara, mano. Galera, tem que finalizar com chave de ouro, né? Olha aqui, ó. Vou lá comprar. Vou dar umas batidas aqui só pra ele sentir o temor. Comprei, moço. Sentir a pressão. Sinta esse algo. Que que é a sua na TNT você colocar no chão? Acho que sim, provavelmente. Vai quebrando, hein? Abre e coloca a TNT lá dentro. Toma, Mike. Não é sua, moço. Pode estourar, velho. Você comprou só uma? Só deu uma, velho. Aqui, ó. Já vou colocar. Coloca aqui dentro, ó. Ó, ali, ó. Vai, coloca. Ué, frutinha. Quase o cara logo. Ganhamos, galera. Primeiramente o jogo ganhamos. Ô, muito fera esse unigame, hein? Gostei bastante, galera. Mas é isso. O vídeo ficando por aqui. Caso você gostar, dê aquele joinha. Se inscreve no canal do Authentic e do TNT. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.